Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo eu vou comentar mais novidades e assuntos muito interessantes a respeito dessa nova temporada do Fortnite e esse vídeo aqui eu vou falar primeiramente, principalmente também, a respeito dos novos personagens que você pode encontrar pelo mapa, que é uma grande novidade com certeza aqui da temporada 5 tipo assim, eu estou caindo aqui no topo dessa montanha, onde ficava aqueles robôs e agora fica esse novo local, como dá para ver que tem várias mansões eu esqueci o nome desse local, porque como dá para ver ali no minimapa eu não desbloqueei ele ainda mas aqui se encontra a Lexa, como dá para ver tem aquele balãozinho de conversa que eu vou falar um pouco agora sobre ela, só que um detalhe, quando a gente pousa aqui vai abrir aquela caixa e vai ser três capangas, e esses capangas podem te matar e eles podem matar a Lexa também, então se vocês querem cumprir tarefas da Lexa é bom vocês matarem os capangas primeiro, eu já vou matar eles matei os três capangas, só tem três mesmo, vou coletar aqui a barrinha de ouro dele e vou subir aqui para conversar com a Lexa, olhem só, tipo assim ó primeiro eu quero explicar para vocês que esses personagens que você pode conversar estão espalhados pelo mapa todo, pelo que eu sei tem muitos personagens que vocês podem encontrar mas eu vou falar somente dos personagens principais que são as skins desse passe de batalha a Lexa faz parte desse passe, assim como a skin do Gladiador, que também é um personagem no mapa o Panqueco, o próprio Mandalorian, pelo que você pode encontrar no mapa e eu vou mostrar tudo isso para vocês, os outros personagens que são outras skins, tá ligado? eu não vou comentar, porque não tem necessidade, já que não tem muita importância eu só vou falar então principalmente das skins do passe, tá? a Lexa, como eu falei, você encontra aqui ó, na casa da caçada, no tubo da montanha e se eu conversar com ela, assim como qualquer outro personagem ela vai me dar algumas missões ó, por exemplo, essa missão de eliminar um jogador que eu posso conseguir 70 barras de ouro e uma informação, revelar baús de tesouro perto então eu posso comprar uma informação dela, tá? por isso que servem as barras de ouro as barras de ouro para você encontrar os personagens e comprar alguma coisa de vez em quando eles estão vendendo armas ou de vez em quando vendendo consumíveis e no caso aqui da Lexa, ela está me vendendo uma informação que eu posso revelar, ela revela para a gente os baús de tesouro por perto então eu vou comprar, só para mostrar para vocês custa 10 barras de ouro, eu tenho 160 então eu vou comprar ó, vou clicar aqui no ok e beleza, como dá para ver agora está marcando em todo o meu local aqui deixa eu quebrar essa coisa chata os baús que tem perto de mim ó tem um baú aqui em cima tem um baú um pouco mais ali embaixo da montanha tem umas 60 metros ali então como dá para ver, é uma informação muito útil, tá ligado? e claro, como eu disse, isso depende às vezes ela pode estar fazendo outra coisa vendendo outra informação né digamos que outra tarefa para você isso depende muito, pelo que eu sei é aleatório, tá ligado? De qualquer forma, como deu para ver as barras de ouro servem para vocês comprarem algo aí do personagem e a Lexa vocês podem encontrar aqui no topo da montanha olhem só, manos, aqui mais ou menos no centro do mapa tem esse restaurante aqui da Panqueca e já dá para ver o Panqueco ali dentro querendo conversar comigo então ali fica outro personagem do passe que ele fica só nesse local então eu vou entrar aqui e conversar com o Panqueco olhem só, o Panqueco está com 3 tarefas diferentes e aqui eu posso contratar ele para ele, vamos ver, contratar Panqueco sem, aqui não diz muita coisa, vou contratar o que acontece, mostra o caminho contratei o Panqueco vamos ver o que ele vai fazer acho que ele vai me seguir né eu não tenho certeza dessa parada de contratar realmente eu não tenho certeza vamos ver, ele está seguindo ali eu acho que se eu contrato ele ele causa dano em outros oponentes eu não tenho certeza disso é realmente a primeira vez que eu faço gastei até minhas barras de ouro para saber mas eu acho que sim porque não aconteceu nada ele está com a arma em mãos eu acho que é como se fosse um bote então se eu contratei ele ele vai ficar me ajudando ele vai matar os oponentes que estão perto de mim também então está aí a outra parada interessante que você pode fazer com os personagens é contratar eles agora, manos, eu estou aqui no Coliseu aqui no meio vocês podem encontrar o Menace que vocês também podem completar desafios aqui de caçada e tudo mais e de vez em quando ele te desafia se eu não me engano a você matar ele e conseguir a arma dele tá ligado mas se ele não te desafiar como aconteceu aqui no meu caso agora ele não está me desafiando para eu conseguir a arma dele é simplesmente eu dar um tiro que ele vai começar a atirar em mim eu mato ele e eu pego a arma dele ele tem um rifle de assalto pesado épico então se você quer essa arma é só você vir aqui e matar o Menace os outros chefes que eu mostrei antes tanto a Alexa como o Panqueco não tem armas boas se você mata então não vale a pena matar mas o Menace tem um rifle de assalto épico ou pesado no caso então se você quiser tem uma maneira para você conseguir essa arma agora eu vou tentar sair aqui do Coliseu se eu encontrar a saída para mostrar para vocês onde encontra então o próprio Mandalorian que é a skin que eu estou usando aqui nessa gameplay olhem só, manos aqui na nave do Mandalorian vocês podem encontrar ele ele já está atirando em mim só que o Mandalorian diferente dos outros dos que eu acabei de mostrar ele não quer conversar ele quer só te matar tá ligado? acabei de matar ele é difícil matar o cara é bom de mira então aqui ó aqui na nave do Mandalorian vocês podem encontrar ele ele só quer saber de te matar e ele dropa duas armas míticas a mochila jato e também ele dropa essa sniper olhem só, manos como que é a mira desse rifle muito louco eu vou até dar um tiro lá nossa, mano e esse rifle aqui ele dá exatamente 110 de dano eu acredito que headshot mata, né e o tempo de recarga 2.4 segundos e aqui então tá a mochila jato dele que é uma mochila jato comum, né que todo mundo já conhece e tal então aqui na nave do Mandalorian vocês podem vir matar ele que vocês conseguem esses dois itens míticos e aqui na fazenda, manos vocês podem encontrar um fazendeiro, tá mas como eu falei pra vocês eu foquei aqui no vídeo em mostrar as skins desse passe que você encontra no mapa o fazendeiro assim como outros personagens vocês podem encontrar no mapa ele tá me vendendo milho se eu quiser comprar o milho dele e tudo mais mas enfim vocês podem encontrar outros personagens assim como fazendeiros espalhados pelo mapa também para vocês conversarem e uma parada importante também é que além desses personagens comuns que vocês encontram pelo mapa inteiro vocês podem encontrar os caras raivosos, tá ligado que sentem raiva de ti e querem te atirar assim como o Mandalorian aqui na Hidroelétrica 16 tem um chefe que eu tô ligado que ele atira em nós só tem que encontrar ele mas ele fica por aqui se eu não me engano é o Rukus aqui ele, ó tá de bazuca o cara o cara usa bazuca, mano então tome cuidado vocês podem encontrar chefes, né mal encarados assim como o Mandalorian e como o Rukus que só querem te matar eu vou matar ele pra pegar a bazuca dele e um detalhe importante de acordo com o vazamento como eu falei meio cedo a bazuca não está mais dropando em baú no loot do chão então a única maneira de você pegar, né aparentemente é aqui com o Rukus ou também, claro no drop aéreo, né vamos tentar matar ele mas ele entrou aqui e fugiu, né cadê tu, Rukus? apareça, jovem nossa, ele tá atrás de mim, mano o cara me dibrou o cara tem vida, hein tá, o Rukus ele é bem pior que o Mandalorian o Mandalorian quase tinha me matado antes lá o Rukus já é aquele nível chefe que dá pra tu pular na cabeça que ele não acerta, ó beleza matei o Rukus ele dropa uma bazuca épica ele também dropa rifle de assalto pesado lendário então o o Gladiador, né lá no Coliseu dropa essa arma na variante épica e o Rukus dropa essa arma na variante lendária então se você quer ela vem aqui mate o Rukus que você pega essa arma e também, claro a bazuca na raridade épica e galera antes eu passei nessa nova área do mapa aqui, né essa área de selva e eu não encontrei nenhum chefe eu não encontrei a Maeve que eu achei que eu encontraria ali então eu realmente só encontrei esses quatro chefes aí do passe de batalha que eu mostrei no vídeo eu encontrei o Gladiador o Panqueco o Mandalorian e também a a outra mulherzinha que eu esqueci o nome que eu mostrei no começo do vídeo mas enfim se vocês encontrarem um outro personagem do passe de batalha no mapa que eu não mostrei no vídeo por favor deixe nos comentários com certeza vai ser muito útil lembrando que além das personagens do passe né, claro você pode encontrar outros personagens espalhados pelo mapa todo muitos deles aí né pra você conversar ok então é isso mano se você gostou do vídeo deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também comente o que você achou dessa novidade né, de conversar com personagens pelo mapa se você gostou disso ou não então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau